Música Você já ficou com umas meninas e eu fiquei com um carinha na vida Um? Um cara! É sério? Fala um milho aí pra caralho, pra ganhar na internet Não, 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 não Vai entrar inclusive no Instagram dele Vai, vim sim Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo aqui no meu canal E eu tenho uma pessoa muito especial aqui que já aparece em alguns vídeos aqui do canal Esse é a pessoinha que fica falando no fundo dos meus vídeos Você fica enchendo o teu saco? Enchendo o saco toda hora de falar alguma coisa Pode falar, Pedro Henrique? Fica quente, por uma pertenção E é o meu irmão, o nome dele é Pedro Henrique Cadê? Pedro Henrique Ele está aqui hoje pra gente fazer uma brincadeira de irmãos Porque somos muito... E já vai fazer uma brincadeira hoje que é o quem é mais Então, sei lá, quem é mais... Engraçado Eu Vai Vai, estou até nervoso Quem é mais, come logo Ah, isso aqui é fato Calma, eu vou pensar Isso aqui é fato Eu acho que tem que pensar muito, né? Muito Muito difícil Muito difícil Muito difícil Ele, óbvio Eu botei eu também Com certeza Cara, tipo assim, é no almoço, ele come três pratos Não, eu como dois pratos, muito cheios Muito Quando eu tenho treino, eu como só um Porque senão eu vou muito feijado no treino Sim, mas é tipo um prato, é uma montanha, tá ligado? É Não sei como é que ele consegue comer isso Eu como, eu como tipo assim, um palmo de arroz Um pouquinho de feijos É, tu serve com a palma, o arroz Não, tipo, um almoço, não Eu como muito pouco, gente, sério Por isso que, né? Segundo Segundo Quem é mais, bando em ovo? Bah, deixa eu pensar Não, isso é óbvio Isso é muito óbvio Depende muito Não depende nada Tá, eu vou botar, mas depende Vai, um, dois, três e... Eu, é, isso tem o fato É que depende muito Senta que lá vem a história Sabe por quê? Tu nunca dorme de tarde E sempre que eu não tenho nada pra fazer Eu durmo de tarde Só que Eu, por não sei porquê Eu sempre acordo muito natural, cedo Sim E por isso, inclusive, que eu durmo de tarde E tu dorme até meio-dia Só que assim, tu não vai dormir de tarde Não, eu não durmo de tarde E tu vai, tipo, cair no sono Meia-noite Eu não durmo até meio-dia Eu acordo meio-dia Porque minha mãe tem que me acordar Pra me chamar pra almoçar É, verdade Porque no fim de semana, assim, tu deixar Eu durmo até as quatro horas da tarde É sério, velho Tipo, eu não sei o que acontece Mas essa é a diferença Porque, tipo assim, tu dorme muito mais Tipo, na hora da noite de sono E seguindo, assim Tipo, tu vai até meio-dia Duas da tarde Não, e assim, eu não entendo E eu durmo pouco durante a noite Tipo, durmo a quantidade certa Durante a noite, tipo, oito horas Só que Depois, se eu tiver a oportunidade de dormir Na aula Em casa, eu durmo Eu não sei como ele consegue fazer isso Mas, tipo assim, a gente acorda às seis e vinte Vai ser Meu pai vai lá chamar meu irmão Meu irmão tá aqui Me acorda, me acorda Tu é meu pai, vai Pedro Acordamos Vamos lá Esse aí já vai tomando banho Já vai se arrumando Eu não Eu sou, tipo assim Tô dormindo Da maneira linda que eu durmo Vai, me acorda Tu é meu pai Ei, Maria Flamengo, acorda Cinco minutos Tá bom, acho que deu cinco minutos É, meu pai é muito burro Aí dá meia hora Ó, dá meia hora Meu pai é muito burro Ele É, meu pai é muito burro Sempre deixa cinco minutos Aí Daí, não, daqui Aí depois cinco minutos Teu pai Aí depois cinco minutos Ele vai me chamar de novo Aí eu falo Aí eu finjo Nossa É que depois de dez minutos Ele chega e fala Ô, meu, já passou Te pediu cinco e já deu dez É, bem isso E aí, tipo, eu falo Tá Aí eu finjo que eu tô me espreguiçando E aí eu falo Vai indo lá, pô Você tá me espreguiçando Aí quando ele sai do meu quarto Eu Aí eu fico mais meia hora na cama Sabe o que que acontece? Eu fico muito bravo com isso Nossa aula é sete e meia A gente acorda Eu acordo seis e quinze E a mãe acorda seis e vinte Não Meu pai me acorda seis e vinte Eu levanto seis e cinquenta Tá, isso aí Só que assim, ó Ela não só demora pra acordar Como também demora muito pra se arrumar Muito Eu gosto de chegar antes na aula Porque eu tenho, tipo, muitos amigos De outras séries e outras salas Então eu não vou conseguir, tipo, conversar com eles Durante a aula no tempo livre E aí o que acontece? Eu gosto de chegar mais cedo Tipo, eu gosto de chegar sete e dez Vinte minutos antes Pra trocar uma ideia Só que essa guria aqui Se eu não sair, tipo, a pé antes Ela fica pronta sete e dez E a gente chega na escola sete e vinte e cinco E aí, tipo Cinco minutos pra ficar conversando E o pior é que eu fico pronto Cinco pra sete Então, tipo, assim Eu vou passar quinze minutos esperando ela É, eu demoro muito pra me arrumar Terceiro Ai, ai Quem é mais? Namoradora Ai, você tá óbvio Revelações Um, dois, três Mas eu vou não contar nenhuma história, né? Um, dois, três Hora de se expor Não, para Quatro, quatro Obrigado, Ederson Ederson vai falar Obrigado, Ederson Não, você já ficou com umas meninas Eu fiquei com carinha da vida Um? Um, cara É sério Falou o meu aí pra caramba Não Não, 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 não Eu posso falar Qualquer coisa Vai entrar, inclusive, no Instagram dele Vai, vim, sim Quanto? Quem é mais sincerão? Pergunte de óbvio 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 Quem fez essa meta? Quem fez isso? Foi tudo Não, foi eu Minha mãe Tá, vai Que é mais sincerão Tá, vai Um, dois, três Já foi Botou quem? Eu É, tu também Eu acho que sim Depende Senta que lá vem a história Tem gente que é sincera Porque, tipo Não, porque gosta de ser sincera E não gosta de, tipo, de, enfim De inventar Ou coisa do tipo E é sincera porque tu não percebe Que tu tá falando merda Tipo assim Tu tem uma coisa que tu pensa Sobre alguém Que tá, tipo, na tua frente E aí eu falo Sei lá, tu baixa, tipo Ah Eu soube música, às vezes, até Ah, fulano toca vela Mas toca muito mal E aí o cara pega um Grava um vídeo E, obviamente, Eu tenho a minha irmã como espelho E aí ele fala assim Amigo, olha esse vídeo de eu tocando Olha o que eu aprendi a tocar E ela fala assim É É que tu tá Não, tu tá muito bom Não esquece isso, velho Tem muito pra evoluir, né Tu tá começando Meu, o cara é de quando tu chegar no cara E falar Ah, tá muito bom, parabéns Não Não, é porque assim, ó É, gente É a sinceridade? Não Exato, mas Não, é que assim, ó, velho Tipo assim, ó Eu ia falar uma coisa Porque assim Tá bom Quinto Tem mais Festeiro Pode ser rolezeiro Eu sou rolezeira Super sensual Porque nenhum de nós vem e vai em festa Vai Tem mais rolezeiro Tá, já voltamos Já É É, realmente Porque eu só não saio todo dia com meus amigos Porque tem treino, é Porque eu treino das 13h30 às 16h, né Sim, mas assim, ó O que ele tá vendo? Futebol Futebol Eu não sei É, eu não sei nem porque ele ainda tenta Ah, é Mas é ele porque assim, ó Todo dia não porque ele tem treino, todo dia Mas fim de semana, um dia que ele não tem treino Ele chega, mãe É, folga Posso ir no shopping com meus amigos Não sei o que, não sei o que Toda hora E tipo, eu recebo Vamos no shopping Eu falo, putz, tem que estudar hoje Não vai rolar Eu não consigo entender E na verdade, eu vou falar, vou ler um livro Certo Quem é mais tímido? Tá Eu É Eu sou um pouco tímida Assim, tipo Tu não é tímida, mas tu não gosta de se expor E eu me expor eu demais Não, com os meus amigos Eu sou, tipo, loucora Mas com as pessoas que eu não conheço Tipo, quando a gente foi naquele rolê Que tava Com aquele rolê que tava O Pedro lá Né? O nosso amigo do mesmo nome que eu? Exato A gente tava Eu, tipo, eu tava no canto, assim Tipo, eu não tava muito Assim, tipo Tava naquele rolê Tava Tipo Ela tava tão tímida Que nem viu ela no canto Exatamente É que eu fui em alguns É que com esse cara Que é um puta amigo meu É que é um baita amigo meu E eu fui em alguns rolês com ele Foi no que a gente conheceu ele? É, foi no que a gente conheceu Tu não tava? Eu tava no rolê Mas esse não foi o que a gente conheceu ele Tá O que eu conheci ele Ninguém se importa Sete Quem é mais obediente? Sem nem dúvida A mãe botou esse aí pra Que eu vou dar um Vascar comigo É, óbvio Teve um dia que eu Lavei a louça toda Não foi só minha Eu lavei a do mano Eu lavei a da minha mãe Lavei toda a louça Eu até sequei a louça Imagina que absurdo Eu, eu Lavei toda a louça Não, mas é Tô ouvindo Ah, o negócio que te lubaram Não, espera que eu vou te dar um brega Calma Mas é porque lá em casa Tipo, cara, eu lavo a sua louça Lavei de todo mundo Eu arrumei toda a minha cama Oito Quem é mais estudioso? Ô mãe, tu queria muito lascar comigo Fazendo essas perguntas, né? Essa pessoa mais anja do mundo É, tá bom Vai Não precisa nem botar eu, óbvio É Meu, é sério Eu vou fazer protesto Não vou nem levar Eu juro Tipo, meu irmão vai lá no meu colete Fala Ai Tipo, filha Ô mano, eu vim aqui ver a música que eu tô ensaiando Eu falo, mano, eu tenho que estudar pra prova que eu tenho amanhã A prova que eu tenho daqui dois meses Eu tenho que estudar Toda hora tô estudando Ela estuda pra prova daqui a duas semanas Aham, eu juro Eu nem sei se tem prova daqui a duas semanas Mas é sério, velho Tipo, eu gosto muito de estudar Sei lá, eu gosto É uma coisa minha Eu gosto Quem é mais organizado? Tem um não Mostrou as duas Nenhum Mas eu sou organizado Não Eu sou pra caramba Nossa, a gente era no teu quarto em meia Tu já viu É que tu não sabe como é que está na minha cabeça E até calzinha É que É que tipo, o que acontece Eu organizo minha agenda mentalmente Eu não escrevo nada E aí parece que eu sou desorganizado Mas eu tenho tudo muito claro na minha cabeça Do que eu vou fazer no dia É tipo, muito, muito claro E às vezes eu tenho que tipo Quando eu tenho uma folga E eu aproveito pra fazer todos os trabalhos No dia que eu tenho folga Quando eu não tenho nada pra Nenhum rolê pra ir Eu organizo todos os trabalhos pendentes Pior que é tu Porque eu tenho que fazer um trabalho de filosofia Eu não fiz Então, eu não tenho nenhum trabalho pra fazer Eu tenho um de história Vai Ninguém se importa Pró, vamos rápido Porque eu tenho que terminar isso pra fazer o trabalho Não Me diga que tu vai apressar o teu vídeo Tua gravação Sim, eu tô brincando Em canoa Certo? Quem é mais? Canoas Ah, isso é óbvio A mãe tá querendo muito, não Não, não sei se é verdade Eu tô a cara Esse é muito óbvio Esse é muito óbvio Eu sou... Quê? Não, não Eu sou a pessoa mais carinhosa do mundo Não, porque eu tô vivo Nada, meu Não, meu Nada, meu Não, é sério, velho Eu sou muito carinhosa, velho Sim, tu é Mas não comigo Hello darkness, my old friend Se eu me engano A mana, ela é carinhosa seletiva Senta que lá vem a história Tu seleciona, tipo, as cinco pessoas no mundo que tu quer ser carinhosa Não, não é cinco É, são no máximo sete Não, eu sou bem carinhosa Mas assim, eu sou carinhoso com absolutamente todo mundo que abriu os braços pra mim Assim, eu tô com todo mundo que, tipo, não, sei lá, que não tiver alguma coisa contra mim Ou, tipo, é ranço Aquelas babaquices Eu não sou carinhosa com essas pessoas porque elas não querem Mas eu, tipo, por mim eu abraçaria todo dia, daria oi Tipo, mano, eu seria muito, tipo, de boa E eu, tipo, dou conselho quando a pessoa precisa Sim Só que assim, qualquer pessoa, mesmo que eu não goste Se ela, tipo, se ela, tipo, vier pedir ajuda pra mim numa boa Eu vou lá, ajudo, falo palavra bonita Tipo, eu sou muito carinhosa, só que com todo mundo Tu é muito carinhosa, só que, tipo Tu não seria carinhosa com a pessoa que tu conheceu hoje, por exemplo Não, não do jeito que tu é com uma de suas melhores amigas Eu sou muito carinhosa com todo mundo Ah, mesmo assim, eu acho que eu sou a mais carinhosa Tem que ser o finalzinho do vídeo de hoje Finalmente, porque eu não aguento mais essas duas pragas aqui na minha vida Uma ali atrás e aqui do meu lado Se você gostou, deixa o like, que ajuda bastante Quer falar alguma coisa? Não Ai, graças a Deus Mas o meu Instagram, o tanto, tá na descrição do vídeo Tá aparecendo aqui embaixo o meu arroba Isso aí, galera Me sigam lá E se eu ganhar menos de 200 seguidores depois desse vídeo Eu vou ficar muito bravo contigo E se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa ativado aqui o sininho Pra você receber a notificação dos outros vídeos que eu vou lançar aqui no meu canal E compartilha com seus amigos Pra outras pessoas conhecerem aqui o canal E comente aqui o que você achou do vídeo E sugestões para os próximos vídeos aqui desse canal maravilhoso Um beijo e tchau